E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de Undertale E vamos lá galera, olha só, será que por aqui vai ou será que só vai por aquele elevador? Não sei, vamos verificar né galera Vamos ver Bem tenebroso, ok, provavelmente o elevador deve dar no mesmo, aqui deve ser o caminho das escadas né Provavelmente Então vamos lá velho, só vamos que vamos lá rapaziada Mais um save point, tá, vamos salvar Nada de novo me enche de determinação, então beleza Ah, beleza Isso daqui é aquela casa daquela mina lá, daquela ovelhinha lá da primeira saga Que foi a saga mais curta se eu não me engano Enfim galera, vamos lá então, então por aqui provavelmente você não deve resolver Deve ser só, sei lá, nostalgia, talvez né Nostalgia em relação ao jogo Mas eu quero partir pra parte final, então vamos lá galera Vamos pelo elevador então né Vamos lá rapaziada O elevador está em uso Ah, beleza, o elevador não está funcionando O elevador não está, ok Então resumindo, eu me ferrei porque eu voltei Eu deveria ter visto o primeiro elevador e depois ter vindo pra cá Mas tudo bem, então realmente aquele deve ser o caminho Eu não sei o que eu tenho que fazer E eu estou sinceramente um pouco curioso pra saber o que eu vou ter que fazer aqui galera Vamos lá então dessa vez Mais um caminho aqui né, sendo que a gente poderia ter evitado isso Mas vamos lá Aí eu pergunto pra vocês Será que essa é a batalha final de Undertale? Será que é a última? Estou muito ansioso pra ver isso, vamos lá galera Já salvei aqui Então partiu Aqui a gente não pode passar, certo? O caminho está bloqueado por dois cadeados Ah, um recado aqui Opa, como vai? Estou no jardim Se eu ver algo que desejar me dizer Não hesite em vir até aqui As chaves estão na cozinha do corredor Tá Ah, maravilha Beleza Vamos na cozinha Porque só tem algumas flores né O resto eu tenho em preto e branco Ah Há muito tempo Uma criança humana caiu nas ruínas Ferida pela queda A criança chamou por ajuda Tá Vamos lá, vamos pegar a chave Você pegou a chave e pôs no chaveiro do celular Beleza Azriel, o filho do rei, ouviu o chamado da criança Ele trouxe a criança de volta ao castelo Certo Você precisará de ambas as chaves para atravessar E aonde está a outra chave? Tá Há um pingente no formato de coração dentro da caixa Vai pegar Obteve o pingente de coração Tá Tem uma daga velha dentro da caixa Vai pegar Vamos pegar tudo né galera Tudo que der vamos pegar Ok, uma cama de solteiro E aqui um guarda roupa né Tá, muitas camisas ilustradas aqui Ok, vamos lá Vamos Pra segunda porta Quarto em reforma Beleza A outra chave tá aqui Beleza Com o passar do tempo Os dois se tornaram como irmãos O rei e a rainha tratavam a criança humana Como sua própria família O subsolo estava cheio de esperança Tá, beleza Você pegou a chave e pôs no chaveiro do celular Maravilha Vamos entrar aqui Só pra concluir Nada demais por aqui Vamos ver isso daqui É um troféu Campeões no primeiro Ok Vamos então pra o que interessa né galera Vamos voltar Vamos lá Tá, agora a gente vai poder abrir Você destrancou a corrente Beleza Vamos lá galera É o único caminho que tem pra gente fazer É o caminho que a gente tem que ir Tá Então, um dia A criança adoeceu gravemente Beleza A criança tinha apenas um pedido Ver as flores douradas do seu vilarejo Mas não havia nada que pudéssemos fazer No outro dia Ah, tava achando todos os monstros Isso é interessante No outro dia No outro dia A criança morreu Beleza Azariel, tomado pela dor Absolveu a alma da criança Ele se transformou em um ser de poder imenso Com a alma humana Azariel atravessou a barreira Ele carregou o corpo da criança Sob o pôr do sol De volta ao vilarejo dos humanos Beleza Azariel tá fazendo a vontade Do que o humano tinha Que era divertido Ok Azariel chegou ao centro do vilarejo Ali Ele encontrou Uma cama de flores douradas Ele carregou a criança Até ela Ok Ele carregou a criança Até ela Maravilha Vamos lá Esse monstro Eu nunca nunca frintei De repente Gritos ecoaram ao seu redor Os humanos viram A Ariel segurando O corpo da criança Eles pensaram Que ele havia A matado Ah Entendi Beleza E aí o cara foi ocupado Por uma coisa que ele não fez Os humanos o atacaram Com tudo que tinham Ele foi atingido Por golpe após golpe Azariel tinha um poder Para destruir A todos eles E aí Destruiu Não destruiu Provavelmente Mas Azariel não lutou Abraçando a criança Com força Azariel sorriu E saiu andando Ferido Azariel Cambaleou Até sua casa Ele entrou no castelo E sucumbiu Sua poeira Se espalhou Pelo jardim O reino Entrou em desespero O rei E a rainha Perderam dois filhos Em uma só noite Os humanos Mais uma vez Haviam tomado Tudo de nós O rei decidiu Que já era tempo De acabar Com o nosso sofrimento Todo humano Que cair aqui Deve morrer Com almas O bastante Poderemos quebrar A barreira Para sempre Não falta muito agora Rei Asgore Nos deixará ir Rei Asgore Nos dará esperança Rei Asgore Salvará todos nós Você devia estar Sorrindo Também Não está contente Não está feliz Você será livre Certo Beleza Tá Eu vou salvar aqui Galera Que pelo amor de Deus Beleza Aqui provavelmente Cara Eu não sei para onde ir Eu não sei para onde ir Galera Ah Está de brincadeira Ah Beleza Agora eu consigo ir Maravilha Que bom galera Então só tem esse caminho mesmo Então é por ele que a gente vai Musiquinha Parece uma igreja Essas pilastras altas Beleza Chegou agora É o Sans Tá Então você finalmente chegou O fim de sua zonada está próximo Em alguns momentos Você encontrará o Rei E juntos Vocês determinarão o futuro deste mundo Mas disso depois Agora Você será julgado Você será julgado por cada ação que cometeu Você será julgado por toda a XP que ganhou O que é XP É uma sigla Ela quer dizer pontos de execução Uma maneira de quantificar a dor que causou a outros Quando você mata alguém Seu XP aumenta Galera Se eu não me engano Eu matei uma pessoa Que foi no tutorial Pode ir no episódio 1 da série Foi só isso que eu matei Beleza Quando você tem XP o bastante O seu love aumenta Love também é uma sigla Ela significa level obtido por violência Um método de medir a capacidade de alguém De infligir dor aos outros Quanto mais você mata Mais fácil fica distanciar de tudo Quando mais você se distancia Menos dor irá sentir E mais fácil fica pra você ferir os outros Tá Agora eu quero saber quem é essa sombra Se é o Sans Agora entenda É a hora de começar seu julgamento Olhe dentro de si mesmo Você realmente fez a coisa certa? E considerando o que você tenha feito O que irá fazer agora? Tome um momento para pensar sobre isso É o Sans Eu sabia Pra falar a verdade Não importa muito o que você diz O importante é que você foi honesto consigo mesmo O que acontece agora Deixa a lemos em suas mãos Eu sabia que era o Sans Eu tinha... Enfim Sans foi muito icônico pra acabar ali Um dos personagens mais incríveis Que eu já vi na minha vida, cara De tudo De série, filme, animação De anime Vamos lá Sala do Trono Beleza A gente vai salvar aqui Que a gente não é beijo, tá? Beleza, galera? Eu não sei o que tem pra lá pra baixo Certamente eu não vou Vamos pelo caminho principal Beleza As flores estão aí, galera Vamos lá Lá, lá, lá Há alguém aí? Só um momento Estou quase terminando de aguar essas flores Prontinho Esse é Asgore Opa Como posso agir? Então Ah Agora é a hora que você me ataca, filhão? Porque você tá com medo de mim Cara, os monstros são muito medrosos, né? De maneira geral Eu quero tanto dizer Você gostaria de uma xícara de chá? Mas Você sabe como é Eu sei Eu sei, amigão Pode ficar tranquilo Não vou ficar triste Dia lindo hoje, não é? Acho que não, hein? Pássaros cantando Flores desabrochando Clima perfeito Para brincar de bola Você sabe o que temos que fazer? Quando estiver pronto Venha até a próxima sala Eu vou agora, amigo Eu sei o que eu tenho que fazer Vamos salvar a galera Que tenso Pense nisso como Uma visita ao dentista Tranquilo, amigo Tranquilidade, amigão Está preparado? Se não está Eu entendo Eu não estou preparado também Eu estou preparado, amigo O fim, galera O fim Vamos lá, pessoal Esta é a barreira Isto é o que nos mantém presos No subsolo Se Se por alguma chance Ainda houver Algo que precise fazer Por favor O faça Cara Eu queria Tipo Falar com o Papyrus Pela última vez Isso, mas Enfim Como que eu vou falar com ele? Eu vou voltar tudo? Continuar, galera Entendo Então É isso Pode vir, Asgore Preparado? Uma luz estranha Ilumina a sala O crepúsculo resplandece Através da barreira Parece que sua jornada Finalmente acabou Você se enche De determinação Pode crer Humano Foi bom te conhecer Adeus Tranquilo, amigo Tranquilo Eu morri? Eu pensei que eu tinha morrido Aí eu ia chorar, velho Aí eu ia chorar Asgore ataca Eu não posso, galera Eu não posso Dar a última opção Não tem mais Então vamos agir Conversar Mas não havia nada servido Tranquilo Não, beleza Vamos ver Não, tá Tranquilidade Você equipou o pingente Beleza Eu não sei o que vai rolar Morre mesmo É Então É aquele negócio, né, galera Vou me ferrar Não pode acabar agora Claro que não, né A gente tá na última fase Tenha determinação Tere Galera Esse vídeo, então Não vai ficar por aqui Tá Muito obrigado O próximo vídeo O próximo vídeo Com certeza Vai ser o último Beleza Então é isso aí Valeu, galera Deixa o like aí Se inscreve no canal Que o próximo episódio Vai ser o último Valeu, falou Fui Fui Tchau 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 Tchau